Hello! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Hello Talk, onde eu converso com um convidado. E pra quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês, e eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a falar inglês sem medo e sem travar, mesmo começando do absoluto zero. Se é isso que você tá procurando, então você está no lugar certo. E hoje, o meu convidado é o Orlando Gonçalves, que já foi meu aluno, hoje é um grande amigo. Orlando, querido, thank you very much for being here with me. Thank you, too. Então, olha só, eu trouxe o Orlando aqui pra mostrar pra vocês que não tem idade pra você fazer inglês. O importante é a vontade. Tá com vontade de falar inglês sem medo e sem travar? Então, bora escutar os conselhos aqui que o Orlando tem pra você. Ok? Orlando, vamos começar do começo? Vamos. Então, vamos lá. E geralmente, eu noto que muita gente que não consegue falar inglês na fase adulta é porque teve um trauma lá atrás na escola. Será que com você foi assim? Me conta, como é que foi na época da escola? Absolutamente não. Absolutamente não. Eu comecei a conhecer o inglês no segundo ano, ginasial mais ou menos, foi no Rio de Janeiro, né? Então, já comecei a achar uma coisa interessante. Porque naquela época era o latim, o francês e o inglês. Falado? Ensinava a falar também? Ensinava, ensinava, gramática e tal, né? Agora, falado era difícil naquela época. Era que eu ia dar um inglês padrão da professora, inglês que dava pra minha idade naquela ocasião, né? E eu disse, tá bom, beleza e tal. Então, isso aí me incentivou. E uma coisa interessante que me incentivou também, bastante, foi o seguinte, na leitura do inglês e tal, ela me explicando lá, aí a palavra London, eu falei London. London. Nossa, foi um riso geral, né? Na sala, né? Aí eu disse, não, é longa, a pronúncia é longa. Aí eu falei, ah, tá bem, então, isso aí não vai acontecer mais não. Tem que estudar bastante. Bom, evoluindo e tal, fiz um cursinho rápido lá no Rio, né? E mudei pra... Isso da adolescência? É, adolescente já... No Rio de Janeiro? Não, foi bem adolescente. O cursinho foi mais... Eu já tava já formado e tal. Eu disse, não, eu vou ver um cursinho bom pra frequentar, porque eu gosto da língua, então eu vou querer aprender. Já não era por profissão, interesse profissional não, interesse para turismo principalmente, porque eu sempre tive sonho de sair viajando. Então, na verdade, olhando, quantos anos você tinha quando você entrou em cursinho de inglês, para aprender cursinho de inglês? Eu, eu já tinha naquela época. O microfone aqui, o lado. Naquele, perdão. Naquela época, na fase de 28, 29 anos. Tá. Viu? Tá? 28, 29 anos. Mas, como eu tinha viagens, essas coisas todas e tal, então esse cursinho foi bem rápido e tal. Ele não deu para o que eu queria, que era o conhecimento da língua, vocabulário e tal, entendeu? E, principalmente, conversar com as pessoas de uma maneira, entendeu, assim, bem distraída, descontraída, né? Sem travar. Sem travar, tá? Sem travar. E, aí, vim para Lorena e conheci a fazer o Wizard aqui e conheci você, quer dizer, já conhecia a intenção de... De inglês. De me matricular aqui contigo, né? E, aí, você veio para Lorena e você me conheceu. Isso. Porque o Orlando, ele faz parte da família da minha irmã, de uma certa forma, né? É, com certeza, né? Isso. Porque, como é que é a história? A punhada da minha irmã é na hora dele. Isso. E, aí, a gente se conheceu dessa forma. Aham. E foi um período muito bom, né? Claro que você está aqui do meu lado ou não, mas, na verdade, tem que dizer, é um período muito bom, bem descontraído, né? Na mesma sala que nós estamos aqui agora, né? É, a gente fazia aula nessa mesma sala que a gente está vendo. É, aí, comecei a escrever também, né? Em inglês e tal. E o Bachana, né? E o meu inglês foi ficando mais fluente, né? Mas, é... E me adiantou muito, né? Me valeu muito nas viagens que eu fiz de ir para a Europa, né? Turismo e também a serviço que, às vezes, eu precisava. Pela profissão, eu ia precisava. Orlando, quando você começou a fazer aula comigo, quantos anos você tinha? Aqui? Ah, eu estava com... Olha, eu estava com uns 50 e poucos anos. Não, Orlando, quando você está hoje? É, 85. Então, espera aí, 85. Quando você começou a fazer aula comigo, então, você tinha 72. Que foi logo depois que você conheceu a Regina, que reencontrou a Regina. Ah, desculpe, foi realmente um pouco antes, né? 70, 70 anos. Exatamente, foi, mais ou menos isso. Ah, que 50, que é lá, está escondendo a idade, que 50. Já era 70 quando você veio fazer aula comigo. Pode dizer que as pessoas acreditaram que ela foi. E sempre com essa energia aí. Nessa base, é. É, né? E assim, e o bacana, não? Não tem problema. Então, vou... Deixa eu só colocar aqui para não... Pronto. É, desculpa, é isso. E o bacana das nossas aulas é que, como eu sempre digo, eu saí dos cursinhos engessados de inglês, porque eu não gostava daquela coisa certinha de livro, eu tenho que dar essa aula, eu tenho que acabar essa aula. A nossa aula era leve, né, Orlando? Era leve, era agradável, conversava muito sobre turismo e profissão, não é? A maneira de interagir com as pessoas. Depois que casei com a Regina, houve oportunidade de ir para a Califórnia, né? Então, me ajudou muito, porque a Regina sabe alguma coisa de inglês também, né? Porque ela esteve lá várias vezes. A filha dela mora lá. E eu fui para lá, e fui duas vezes lá para a Califórnia, a Los Angeles, né? No momento. E ali tinha que ir para o mercado, eu digo que eu gostava, né? Eu gostava, porque quando a gente lhe dava, welcome, cara. Aí, não podia dizer, cumprimentar, hi, hello, não, americano, você sabe como é que é, né? E essas coisas, a gente ia aprendendo lá, a prática. Eu me lembro, eu me lembro, quando você foi para Las Vegas, que você mandou mensagem. Foi para Las Vegas, nós tivemos... Acho que foi a primeira viagem, não foi, que você fez? Foi, foi, lá para... Nos Estados Unidos, foi. Eu ficava sempre ali, em Long Beach, né? Aí, a família deu um passeio para nós, lá para Las Vegas. Então, foi o primeiro passeio que eu fiz. Agora, recentemente, eu fui para São Francisco. Foi excelente também, tem várias fotos de lá. Aquele bondinho gostoso que eu queria viajar. Aí, entrava... Cable car. Entrava chinês de máscara, foi antes da pandemia, né? Ah, o chinês já estava preparado para a pandemia. É japonês, né? Já? Japonês sempre nos amarram, não precisa da pandemia. Não, não precisa. Aí, ele sentava do meu lado, eu não estou nem sabendo que o Corona vinha, porra. Sentava do lado dele, eu assisti, o Corona já estava no ar. Eu vou pegar o Corona. Não deu, graças a Deus, eu não peguei. Mas, andei. O bondinho subiu, era o meu sonho. Quando eu via meus filhos, né? Ah, ainda vou pegar. E esse inglês ajudou a realizar o sonho? Ah, ajudou. Ajudou bastante. Eu fazia perguntas durante a viagem e tal. E me adiantou bastante. Orlando, deixa eu fazer uma pergunta. Você fez alguma viagem internacional antes de estudar inglês? Fiz. E aí, conta. Eu vi o inglês naquele do cursinho, entendeu? Mas, uma vez por semana e tal. Não, eu não cheguei a passar. Porque, as minhas viagens, viu? A gente interagia muito dentro do meu circo. Que era o pessoal da minha turma e tal. E tinha alguém que falava inglês para ir abrindo os... Com os caminhos. Exatamente. Se não, ajudava muito. Quando eu saia aqui para estudar, por exemplo, na Alemanha, né? Na Alemanha, não sabe o alemão. Mas, o inglês, eles falam tranquilamente. Eles que me ajudaram, o inglês ajudam muito bem. Porque a gente saia. Alguém tinha que perguntar as coisas, né? Aí, o invalido o inglês, eu fiz. Entendi. Mas, aí, quando você não tinha o inglês e você ia viajar com a sua galera ali, quem falava mais defendia os outros que não falavam. Ah, com certeza. Mas, hoje, você independe, sim. Ajudava bastante. Mas, hoje, você não precisa de ser inglês. Hoje dá. Eu sinto muito a falta, porque não tenho a oportunidade de praticar, entendeu? É o inglês com pessoas naturais do país, né? Que é aquele inglês americano. Eu gosto muito do inglês da Inglaterra. Pronúncia, né? É gostoso de ouvir, sim. É gostoso. É gostoso. E o americano usa muito aquele inglês, muito colado numa palavra na outra e tal. Eu digo, caramba. Mas, mesmo assim, deu para resolver vários problemas. Principalmente em viagens de ônibus e tudo, né? Pedir informação, localização. É, informações, rua. Quando nós estamos de rua, tal, sete, né? Aí, ali, já tive os crescimentos. Já me ajudava bastante. Orlando, quando você fala inglês, você pensa em português? Penso. E você acha que isso atrapalha? É o que eu digo, eu penso ainda em português. Porque ainda, embora eu consiga ler razoavelmente bem, eu tenho uma coleção de revistas, Hot Magazine, e eu tenho, eu leio, tenho vocabulário, conheço muito os artigos de tudo, do inglês, eu consigo conhecer muito a palavra. Mas, na hora da gente se expressar, sem aquela prática constante, diária e tal, a gente engaja um pouquinho, né? Mas fala. Trazer a palavra, entendeu? Então, demora um pouquinho para chegar a frase ideal, para a pessoa poder entender, né? Mas, consegue se comunicar. É, como você falou, a gente tem que pensar em inglês. Na verdade, assim, a gente consegue pensar em inglês as frases que a gente já repetiu várias vezes. Com certeza. Por exemplo, how long does it take to get to Times Square? Isso. Eu repeti tantas vezes essa pergunta, né? Quanto tempo que ele leva para chegar lá, que você não pensou em português? Isso. Essa você não pensou em português. Na cabeça, não, não. Né? Então, qual que é a resposta? Pensar em português está errado? Não, não está errado, porque nós somos brasileiros, alfabetizados em português. É natural pensar em português. Natural, exatamente. Mas, o pensar em inglês vai acontecer com a frequência que você repetir aquilo. Então, tem que ser, né? Por exemplo, uma loja de mercado muito boa lá na... Pra mim, mexe, né? Trava na loja e tal, e vinha logo o empregado da loja e dizia. May I help you? I say thank you very much, but I'm looking. Just looking around. Thank you very much. Pronto? Que brilho? Tem uma... I'm just window shopping. Window shopping é quando você está só olhando. Você é just window shopping? É, estou só olhando, estou só olhando aqui. Não estou comprando nada. I'm just window shopping. Aí, quando você fala, quando você fala, a pessoa já... O que eu digo, quando você vai viajar, Às vezes, você não precisa estar falando pelos cotovelos, mas você aprender algumas coisas, assim, bem pontuais, pra que você possa ser educado, aí você tem a reciprocidade da educação do outro, né? Exato, com certeza. Então, você fica assim... Por exemplo, as palavras que são importantes na língua inglesa, né? Please, thank you, I'm sorry. E essas palavras de... Educação, né, Hernando? Qualquer língua é importante. Exato, qualquer língua é importante, mas o inglês exige muito isso. Sim, que daí vão te tratar de uma maneira diferente. O senhor não pode fazer assim, nem nada, né? Você tem que chamar... Waiter, please. E o please faz junto, né? Com certeza. Ele estranha uma vez. Com certeza. Se não falar, isso não, isso deve ser estranho. O please e a gorjeta depois, né? I'm sorry, a gorjeta. E a gorjeta depois. Porque se não der a gorjeta, eles ficam assim, Ah, não gostou do meu trabalho? E tem que dar aquela que estão acostumados a receber. Estão acostumados a receber. Eu lembro quando eu peguei... Não adianta fazer economia de gorjeta, não. É, o brasileiro não gosta de dar, né? No táxi em Nova York, era bem separado a parte do motorista da gente. Até era um cara com turbante, a Sofia Mariana vai ter uma bomba aqui no plano. Aí na hora que encerrou, eu coloquei o cartão na maquininha atrás, ele nem tinha contato com a gente. Aí aparecia lá a opção, 10, 15 ou 20%. Não tinha opção, pá, desse gorjeta, né? Então você tinha que escolher uma das opções. Não tem essa, não. Tem que sair dessa ideia. O que é isso, né? Não, olha... Não, a gorjeta faz parte, né? Orlando, a sua esposa, a Regina, né? Ela não fala inglês, mas ela entende. Ela entende e fala aquele inglês que ela, digamos, sente necessidade, porque ela fica, às vezes, muito sozinha lá. A filha não sai com ela para fazer compras e tudo. A filha da Regina mora nos Estados Unidos. É, mora nos Estados Unidos, exato, né? Há muitos anos. E não gosta muito de estar fazendo compras. Mas a Regina gosta de fazer, né? Um mercado, uma loja e tal. Shopping também. Então, ela precisou, entendeu, deslanchar o inglês dela pelo que ela sabia, né? Com o tempo, às vezes, que ela foi lá, ela já foi adquirindo aquela prática no lidar com as pessoas, né? Motorista de ônibus, né? E tal, perguntar, fazer as perguntas. Hoje em dia, ela fala... Então, o que eu queria falar, eu já comentei aqui. Hoje em dia, não sei se você sabe desse dado, 1% da população brasileira é fluente. 1%! E 5% da população brasileira fala inglês, né? Como você fala. 5% fala e 1% é fluente. Então, você não tem que ficar buscando a fluência. Você tem que buscar falar inglês, sem medo, sem travar, dentro do seu quadrado. A Regina, por exemplo, é um ótimo exemplo. O que ela fez? Ela consegue se comunicar para conseguir pegar o ônibus e lá fazer as compras dela, sem depender da filha. Então, a Regina fala inglês, sem medo, sem travar, no quadrado que ela precisa. Você não pode ter receio de sair sozinha para um mercado, para uma loja, para uma perfumaria, roupa de mulher e tal, né? E o ônibus também, roupa de mulher. Então, você precisa daquilo. Está necessitando comprar e tal, você vai lá e dá um jeitinho. O vendedor também ajuda um pouco você e tal. Mas tem que se jogar, né, Orlando? Claro. Perdeu medo. Com o tempo, você... Não, peraí, da outra vez foi assim, deixa eu perguntar dessa maneira e tal. É isso que dá, né? Aquela fluência no meio do que a gente chama. A gente está chamando de fluência aqui, né? Mas a fluência significa conseguir se comunicar com quem não fala o português, né? Porque essa coisa tem gente que fala, quanto tempo que eu vou demorar para ficar fluente? A pergunta não é essa. Não, sigo. Quanto tempo você vai demorar para conseguir se comunicar? Perfeito. A cada aula que você faz, você pode praticar aquilo e aquilo você já sabe. Com certeza. E aí, um passinho de cada vez, né? Como se fosse um... Com certeza. Eu sempre dou exemplo de dieta, né? Porque é o meu mundo. É um quilinho de cada vez. Então, a Regina hoje já consegue fazer compra, depois é no mercado, depois é pedir as coisas no restaurante, depois é puxar a conversa para falar da vida como a gente está conversando, né? Você tem que dar a drugstore para o remédio que você precisa e tal, a medicina que você precisa e tal. Olha, você viu o que você fez agora? O português é meio difícil, viu? Você viu o que você falou em inglês e português misturado? É. Você falou assim, ó, comprar a medicina que você precisa. Você viu, ao invés de você falar comprar o remédio, você falou comprar a medicina? É. Já está misturando o inglês e o português e tal. Muito chique isso. Já está belíssimo. Eu me lembrei da medicina. Medicine. Em inglês é medicine. 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 É isso. Já precisou comprar o remédio fora? Não, foi. Mas é aditivos para a saúde, vitaminas e tudo, né? Que lá tem muito, né? Você vai no mercado daqui, prateleza, prateleza, fim. De frascos, de vitamina, vitamina C, ou sei o que e tal, né? Mas você só pegou ou você precisou conversar com o atendente? Às vezes você precisa uma ajuda, né? Para você dizer onde é que está. Porque tanta coisa, lá no cantinho, só lê semestre, só está procurando, está lá naquele cantinho e tal. Aí, entendeu o inglês? Tem que saber qual é a pergunta. Eu falei, como é que você vai resolver o seu problema ali? Não pode ficar com medo, não. E aeroporto, Orlando? Tem que falar. É como você falou. Fala, fala, fala. Mesmo que fale errado, daqui a pouco você está conseguindo falar o certo. Quando o estrangeiro vem para cá, ele fala eu querer o pão de queijo, ele come o pão de queijo. Por que a gente quer falar perfeito, né? Exato. E olha que eu ia falar o português, que não é fácil. É, e a gente entende. Então, é um pouco de boa vontade também, né? Mas eu acho que muita gente não fala inglês porque está junto com a filha, ou a neta, ou o marido que fala inglês e aí se acomoda ou tem vergonha do julgamento do outro. Eu vou viajar com, sei lá, com uma amiga e a minha amiga fala bem inglês. Eu, ó, vou ficar quieto. Acontece muito em ambiente de trabalho, em reuniões de trabalho, alguém que fala bem, o outro fica acanhado, eu não vou falar. É, não, isso não pode acontecer. Se você gosta realmente do inglês, você tem que se cuidar de tal maneira que você consiga aprender e falar as coisas certas, no momento certo, né? Orlando, muita gente que me procura, me pergunta na internet, fala assim, Ah, nossa, já estou com 60 anos, já estou com 50 anos, já estou com... não dá mais para aprender. E aí, Orlando? Tem pessoas com 60, 60 e poucos anos, estão entrando na faculdade, estão para estudar direito, porque não o inglês, porque vai ser importante para ela, porque ela está fazendo uma faculdade. O engenharia, poxa, o inglês é fundamental, né? Isso aí não é de hoje, é de anos, de anos, né? E a gente sabe que a gente precisa muito da língua, né? Hoje, qual é a principal vantagem na sua vida de você conseguir falar inglês sem medo, sem travar? Não, a minha vantagem é essa, eu tenho uma liberdade hoje em dia de poder sair sem o receio de alguém fazer uma bobagem qualquer, entendeu? Alguém me chamar a atenção, tá? Então, senão, eu já me preocupo com essa situação. Eu já venho de navio umas três ou quatro vezes, né? Então, ali o inglês, você não pode lidar com a tripulação, com o comandante que vai, às vezes tem, comparece às reuniões e tal. Os próprios sessões de teatro durante a viagem, os shows durante a viagem, quer dizer, o inglês ajuda muito, né? Quando a gente saía do jantar, ia lá para o teatro para assistir os shows, pai, aí eu estudava bastante, né? É, mas você fez cruzeira para onde? Ah, fiz, acho que para, direto para a Itália, né? Você é muito chique, né, Hernando? Você sabia dessa parte? Muito chique, a gente faz sacrifício, foi. Ah, que legal! Agora, eu gosto demais de viajar, né? Principalmente de navio, eu aconselho a todo mundo a fazer. Não passe por essas vidas assim. Gente, ele é aposentado da marinha, tá? Por isso que ele está com essa paixão pelo mar aí. Mas, um transatrânsico desse, fantástico, fantástico. Eu fiz um cruzeiro só, aqui mesmo, de três dias, porque eu tinha medo de ficar sisseque. Sisseque é enjôo do mar. Ah, tá. Ah, eu estava com medo, aí eu fiz três dias ali para ver qual que era, né? Aí, ok, acho que o próximo dá para a gente fazer um cruzeiro. Quantos dias foi esse? Ah, foi um de onze dias de viagem. E tinha muito estrangeiro falando inglês, ó, claro. Sim, sim. Fez amizades lá? Fizemos amizades, sim. Na nossa mesa de almoço e jantar, sempre tinha um estrangeiro, né? Às vezes era um alemão, às vezes era um holandês. E aí, era o inglês que salvava. E aí, ficava o jantar inteiro sem bater papo, né? Então, puxava um pouco do inglês, ele também falava, às vezes falava razoavelmente também, né? Então, dava para a gente se comunicar, se entender. Mas tudo em inglês, mano, tudo em inglês. Quantos cruzeiros você já fez, Eduardo? Ah, eu já fiz uns quatro cruzeiros já. E qual foi o mais bacana? Ah, esse foi... Pois é, o mais bacana foi nós fomos para Recife, Rio, vim de uma parte de Pernambuco e Ceará, depois atravessamos o Atlântico. E nós paramos em Lisboa, depois atravessamos o Mediterrâneo, fomos até a Itália, né? Itália, fomos a Roma. Então, nesse cruzeiro, muita coisa agradou a gente, né? Mas a Regina disse que vocês fizeram um cruzeiro especial aí. Fizemos. Para onde? E foi para Havaí. Ah, olha só, quando foi isso? Isso foi ano retrasado. É, isso, Orlando. Foi ano retrasado. Foi lá dançar hula-ula. Foi ano retrasado. Hula-ula. Aquele show. Foi lá. E a comida muito gostosa também. E tinha os guias que nos levou naqueles lugares importantes da ilha, né? E fácil entender o inglês deles, Orlando? É, razoavelmente. Mas deu para você conseguir conversar? Deu para conhecer muita coisa. Deu para conhecer bastante, né? Então, foi uma viagem excelente. Olha, Havaí, essa eu não sabia. Essa você não encontrou. Pois é. Está vendo o que é? Falar inglês sem medo, sem travar, te leva para o mundo. Não, num instantinho, senhor Havaí, com certeza. É uma garantia da gente viajar bem e evitar determinados problemas durante a viagem, né? Pela maneira de agir do povo, daquele país e tal. A Holanda, por exemplo, eu fui, inclusive, com o meu filho, o mais novo. Nós passamos uma semana lá na Holanda. E ele fala bem o inglês, né? Já fala muito bem o inglês. Então, é como você falou, né? Ele quebrava muito o galho meu. Isso é uma coisa que acontece, né? Quando você viaja com alguém que fala inglês, você acaba... Exatamente. Quando o Orlando tapa a esposa, ele fala sem medo, sem travar. Quando está com o Gustavo, deixa o Gustavo falando. Ele me dava uma folga e eu falava com o holandês lá, entendeu? Ah, sim. Em inglês, perguntava as coisas e tal. Estação de metrô, essas coisas todas. Qual é o horário e tal? Qual é... Vai para onde? Aí ele não deixava comigo. Quando eu tinha dificuldade, ele entrava, né? O Orlando tem uma... Foi aluna, hoje é amiga também. E ela hoje está nos Estados Unidos e voltou a fazer aula comigo porque ela está morando lá. Então, as filhas na escola, ela precisa se comunicar com a professora e ela me procurou para... Ela está fazendo aula na minha plataforma e ela me procurou que ela precisa perder o medo lá de conversar com o nativo, né? Com certeza. E ela disse que a maior dificuldade dela é que ela é muito falante como você e lá ela não podia ser a falante que ela era no Brasil porque ela não tinha inglês. Então, isso que você falou, né? O que o inglês te trouxe? Você te trouxe a independência e você continua sendo o mesmo Orlando quando você está fora do Brasil. Isso aí é muito imponente. Exatamente. Essa independência... Você perde o medo de ir para determinados lugares, entendeu? Sem ter uma pessoa do teu lado que te ajude. Então, você tem que perder esse medo. Você tem que ir lá. Você tem dificuldade. Vai sentir. Vai ter muita dificuldade e tal. Mas, com o tempo, você vai sabendo se explicar o que você quer, o que você pretende e tal. E as pessoas acabam entendendo. O inglês, quando eles vêm para cá falar o português, o brasileiro acaba ajudando, entende o que ele quer dizer. Sim, sim. Então, facilitou bastante. Acho que é bacana você poder ser você mesmo em outra língua, né? Porque, quando fica uma pessoa traduzindo para você, você acaba encurtando o que você gostaria de falar, né? Pois é. Porque não vai ficar repetindo tudo. Não, não vai. Quando a gente está na nossa língua, a gente fala muito mais. E quando você consegue... Tem que ter liberdade. Quando a gente vai ao Estado de Direito, tem que ter liberdade de se relacionar, interagir com o pessoal da Terra, os habitantes. Então, você tem que ter essa descontração e tirar o medo um pouco e falar. Vai falando. De repente, eles demoram um pouquinho para entender, mas daqui a pouco eles conseguem. Orlando, você acha que o método que eu usei com você quando a gente fez aula... Hoje, o Orlando não é mais meu aluno, mas ele já foi. Você acha que o método que eu usei com você te ajudou a destravar? Não, eu ajudou bastante. Porque eu estava numa situação em que eu tinha feito o ida, né? Mas eu não tinha a conversação que eu passei a ter contigo. Era coisa de aula, né? A parte de aula é uma pessoa... Você fez o método engessado... Exatamente. Mas você não conseguia falar, né? Engessado. É sempre o que eu falava com ele, né? E... Não há oportunidade. Será que não há... Você não consegue uma oportunidade. Quando eu acabei lá... De reunir os antigos alunos, determinado dia na semana, para nós conversarmos? Aí você fica nos orientando, como faz aqui e agora. E um vai falando com o outro. Exatamente para descontrair, para deslanchar o inglês. Senão fica aquela coisa engessada, né? E, infelizmente, não deu para ele conseguir. Não. Mas eu precisava disso. É realmente ter pessoas... Tivessem um grau de inglês igual ou maior do que o meu e tal, para que eu possa... Pudesse, né? Aprender e conversar melhor. Foi uma orientação dele. Isso ia me ajudar muito. Então, bora voltar a praticar, né, Hernando? Faz tempo que a gente não pratica, né? Com certeza, não. Eu tenho essa intenção de acompanhar melhor, né? Porque eu tenho tido muito pouco tempo ultimamente. Também? Fica viajando para o mundo todo? Acompanhamento para os seus lives, é, exatamente. Fica viajando para o mundo todo. Se eu estou no Havaí também, eu não vou querer assistir live da Adriana. Eu vou ficar no Havaí vendo o Ula Ula. Pois é. Mas a última que eu fiz foi para o Havaí, né? A gente tem dois anos já. E qual que é a próxima? Estou bolando, estou planejando. É? Estou planejando. Não sei qual é a próxima ainda, não. Mas já sabe se vai ser pelos ários ou pela água? Deve sim. Agora, esse ano, se Deus quiser. Mas quero fazer novamente, por diante. Mas vai ser pelos ários ou vai ser pela água? Não, preferencialmente pela água, né? É? É, preferencialmente. Porque é mais demorado, a gente se distrai mais, né? Tem um relacionamento melhor com o pessoal. Regina não passa mal no navio? Não, graças a Deus, não. Não, graças a Deus, ela não enjoa, não. Orlando, só para a gente chegar aqui nos finalmentes, que conselho que você dá para quem está aí acima dos 60 anos e fica aí achando que não vai conseguir aprender inglês porque está velho demais? Olha, a gente tem que pensar, Adriana, na necessidade que a gente vai ter, já que a gente pretende, entendeu? Viajar, se relacionar com pessoas onde só falam inglês, então a gente vai precisar. Se a gente gosta disso, a gente não viaja, não gosta de viajar e nem tem a intenção de ter uma profissão ainda, né? Embora na idade média, embora na idade média, mais avançada, digamos assim, não tenha essa intenção de trabalhar mais, entendeu? Mas mesmo assim vai precisar, vai precisar nesse sentido, né? E uma pessoa que não quer viajar, que não pensa em viajar, que gosta de música, que gosta de assistir um filme em inglês, né? Qual é o bem que você sente que o inglês faz para a cabeça, Orlando? Para a mente, trabalhar a mente? Como é que é isso? Eu gosto muito de assistir filmes, né? E preferências com o texto, né? E o som em inglês, né? Não, isso daí, pelo amor de Deus, né? Dublado nunca! Não, mas veja bem, aí eu, digamos assim, eu não vejo, procuro não ver, apenas escutar. Quando eu tenho uma dúvida, eu entro ali, entendeu? Mas de preferência somente escutar. Que é o método, né? O método que eu uso é esse, né? Eu falo e mostro a palavra, para você não ficar depois em dúvida. O que ele falou mesmo, né? Exatamente, exatamente. Aí te abaixo os olhos e lê o texto. Mas uma coisa que eu dou de conselho aí para quem quer aprender um pouco também, pega um seriado curtinho, que seja assim de 20 minutos, assiste três vezes. A primeira vez com a legenda em inglês, não, a primeira vez com a legenda em português, a segunda vez com a legenda em inglês e a terceira vez sem legenda. É, o preferencial é esse, né? Para mim é com ela em inglês, né? Perfeito, aí é perfeito. Aí vem uma palavrinha ali que, pô, tive dificuldade, o cara falou também, e é importante para a gente entender o filme, e eu dou uma parada e eu vou lá no dicionalismo, deixa eu ver essa palavra aqui, o que eu queria dizer. É, muito bacana. Tem que se ajudar também, né? Com certeza, com certeza. Orlando, eu estava com saudade de você. Eu também, muito. Viu, veio me visitar mais vezes. Com prazer, com prazer. Agora o próximo nosso bate-papo vai ser pelo Zoom ou pelo WhatsApp em inglês. Sim, sim. Ok, meu amigo, vamos falar em inglês para prestar nosso inglês. Pronto? Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, gente? Está afim de ter essa liberdade de conhecer o mundo falando inglês sem precisar de intérprete? Então você já sabe o caminho. E se você ainda não está aqui participando da Semana Inglês do Zero, bora participar, que dá tempo de você assistir os vídeos da Semana Inglês do Zero e, finalmente, falar inglês sem medo e sem travar. E você vai fazer igual ao Orlando, ser você mesmo em outro idioma. Combinado? Então, até o próximo HelloTalk. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.